E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Hoje eu tô muito de boa, porque galera, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai fazer moto de rico versus moto de pobre, em que a XJ é a moto de rico, moto de rico, e a Today é a moto de pobre, moto de pobre. Eu vou fazer o seguinte, eu vou na frente de um shopping hoje, galera, porque eu sei que passa muita menina por lá, e eu vou com a Today e com a minha XJ. Pra quem não sabe, a minha Today é uma Today que vale aproximadamente R$1.300, então geralmente as mulheres não gostam muito da minha Today. Não sei porquê, porque tem muita mulher interesseira por aí. E o propósito do vídeo de hoje é a gente sair na captura pra gente testar se existe mulher interesseira ou não. Essa eu sei que você quer ver, você não imagina eu. Como é que eu quero ver isso, mano? Então, galera, é o seguinte, antes da gente começar o vídeo, eu queria pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, mano, para tudo que você tá fazendo e se inscreve aqui agora, porque só você se inscrevendo que eu vou continuar trazendo esses vídeos aqui pra vocês, beleza? E não esquece também de deixar o like. Eu tô esquecendo de colocar uma meta de like aqui, então eu queria pedir pra vocês pra gente bater aqui 150 mil likes nesse vídeo. Será que a gente consegue? Não sei, mano. Acho que a gente consegue, né? Afinal, vocês são capazes de tudo. Então, conto com você, mano. Se inscreve aqui no canal e deixa o like. Agora, eu vou pegar minhas duas motos, vou buscar um amigo meu ali, que ele vai me ajudar a filmar, e a gente vai entrar em ação. Vamos ver como que vai ser isso aí, mano. Partiu! Oi, moça. Oi. Tudo bom, moça? Prazer, Mike. Prazer. Tudo bem? O que seria? Oi? O que seria? Tudo bom, você? O Hugo me conhece? Não, é que eu tô aqui parado, sabe? Eu mudei aqui pra Londrina tem pouquinho tempo, não conheço nada aqui, daí, sei lá, resolvi parar você pra ver se... A gente se tornava amigo, se conhecia. Como que você se chama? Ah, então. Isso. Ah, que nome bonito, hein? Igual aos seus olhos. Obrigada. Você é daqui mesmo? Na verdade, mais ou menos. Sou de Tamarana aqui, lá no Calcim. Ah, Tamarana, acho que eu conheço, hein? É, eu vim conhecer umas pessoas aqui, e tal. É? O que você tá fazendo aqui no shopping hoje? Então, eu vim encontrar um menino que eu tinha convidado pra te encontrar. Ah, um menino? Eu vim encontrar um menino? É, sim. Namorado? Não, não, só um rolo mesmo. Ah, é namorado, pode falar? Não, é só um rolo. Não, porque se for namorado, nós já paramos de conversar aqui mesmo. Não, não, não tem namorado, só um rolo. Eu conheci ele final de semana passado, que eu não posso chegar pra cá. É que a gente ficou aqui se encontrar agora, mas eu não tô achando ele. Você não viu por aí? Não vi. É que tipo assim, é que, chamar pra dar uma volta então, já que você tá aí de bobeira. Não sei se seu amigo vai se importar, né? Se você demorar um pouquinho. Essa moto é tua? É. Bonita, né? Você gosta? Ai, eu adoro. É uma xijota essa aqui, e ela é bem barulhenta, hein? O escape dela é só o cano. Bonita mesmo. Bonita, gostou? Sim. Vamos dar uma volta, pô. Ai, então, será? Mas aí que ele aparece? Ué, manda uma mensagem pra ele no meio do caminho, então, é. Ai, vamos, né? Mas se você quiser ir com ele lá, você pode ir? Ai, eu tô pensando aqui. Deixa eu ver, só um pouquinho. Acho que ele vai demorar um pouquinho da tempo pra te dar uma volta. Você que sabe. Vamos? Vamos. Só que não vai naquela outra moto aí, tá? É sério. Que brincadeira, né? Não, é sério. Essa aqui eu só tava encostado aqui. Ah, então deixa. Não, acho que ele tá chegando já. Ah, já tá chegando, mudou de ideia. É, não tô brincando. Essa aqui que é a minha moto. Mas, só uma dúvida. Qual que é o mal que tem na outra motinha ali? Oi? Que mal que tem naquela motinha? Não, não tem nenhum mal, sabe? Mas é que ele tá chegando assim e tal. Ah, é? Bom, então vamos nessa. Eu só falei que era aquela outra. Só pra ver sua reação, sabe? Pelo jeito, você não gosta de moto velha, né? Ah, que eu gosto de velhazinho, né? Você não é interesseira, não, né? Eu, interesseira? É, sei lá. Você não curtiu a moto ali? Não sei se você chama isso de interesse, mas eu não sou burra, só eu. É, entendi. Vamos dar uma volta, então. Eu te levo, então. Vamos. Seu amigo não vai ficar bravo, ninguém vai vir atrás de mim depois, não, né? Se vir, a gente dá uma vez. É, beleza. Eu só quero ver, hein? Vai devagar, você não vai correr, né? Não, a moto é de boa. Pega sua capacetinha aí. Certeza, né? Que não é namorada, é amigo só, né? Na verdade, eu só fiquei com ele semana passada, porque a gente faz coisa pequena, né? Mas aí você aparece assim? Hã? De nada? Tá aqui, então. Eu só não sei pra onde que a gente vai, né? Pra onde você quer ir? Ai, não sei. Não sou. É que assim, eu não gosto de lugar movimentado. Sabe que tem muita gente? É, e se a gente for pro motel, o que você acha, hein? Você tem... Demorou. Demorou? Não. Hã! Mas se fosse com a outra motinha, você não ia? Não, eu iria. Não? Não, eu iria. Por quê? Eu sei que tá aqui. Eu espero que você não tenha subido na minha garupa só por interesse, viu? Não. Então vamos, né? Você tem medo? Não. Tem medo? Não. Não? Você gosta que corta giro? Que acelera? É bom, né? Bom? É gostoso, né? Sim. Então vamos, né? Não vamos. E nada. Se tu der a XJ. De certa forma, você tá certo, né? Porque na motinha velha, você não ia conseguir empinar o bumbum, né? Não, não é bom. Então vamos. Não, não é bom. Você já fez isso antes? Você já fez isso antes, moça? De mal conhecer o cara e já ir para o motel com ele assim? Como que você confia em mim desse jeito para fazer isso? Na verdade, o motel, você também pode contar em mim, né? Então. Só que quem estava ali era eu, né? Você é corajosa, mas relaxa, eu sou uma pessoa de bem. Já morreu do coração. Não, não. E aí, rapaziada, será que eu estou vendo? Não sei como eu faço. Vou deixar ela lá, tipo, se... Não está com o motel, não. Será? Pode deixar o negócio. É perto? Não está com o salto, porque eu não estou daqui. Oi? É perto? É perto. É aqui já. Estamos chegando? Estamos chegando já, gatinho. Relaxa. Já é ali na frente, já. Você tem medo mesmo, hein? Você vai correndo com a moto e você não falou nada. Eu não tenho medo. Aí, é aventura, né? Eu gosto de adrenalina. Você gosta de adrenalina? Vamos te mostrar a adrenalina. E não tem medo, não, tio. Está gostando. Já é aqui, já. Oi? Você nunca veio aqui? Não. Não, não. Você nunca veio? Não. Caramba, que buraco foi esse, hein? Não. Cuidado para o buraco. Meu Deus. É aqui mesmo, hein, gatinha? É aqui mesmo. E aí, você vai querer entrar? Sim. Espera aí, só um pouquinho. Desce aqui rapidinho para mim, para eu pegar um negócio aqui. Dá o capacete aqui para mim. Meu. Vai me deixar aqui, não. Oi? Não, quero ver um negócio aqui na moto. Então, só que é o seguinte. Eu vou deixar você aqui, sim. É lógico que eu vou. Eu vou me pegar. Você pegou... Você viu o jeito que você foi comigo lá na frente do shopping? Na hora que era a motinha, você não queria ir de jeito nenhum? Eu não queria ir. Mas você pega... Manda seu amigo vir te buscar aqui, ué. Eu vou chamar para ele, para pegar a porta. Pode pegar. Eu estou fazendo algum crime. Você vai ficar aqui, ó. Pega e liga para o corno do seu amiguinho lá. Fica na bota, hein, menino? Se fudeu. É, galera. Acabei de chegar aqui em casa e, mano, hoje deu ruim. Vocês viram aí que a menina, mano, era muito interesseira. A menina tirona, tesourona, a área que viu que a gente ia de Tandê e resolveu de XJ. E, mano, sinceramente, eu não tenho vontade de sair com menina assim. Então, por causa disso, eu preferi deixar ela lá a pé do que pegar e fazer qualquer outra coisa com ela, né, mano? É, mano, é a vida fazer o quê? Bom, vamos encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece. Deixa o like. Se inscreve no canal para a gente continuar trazendo esses vídeos aqui para vocês, beleza? Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.